Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui na quadra do Colégio Cenecista Professor Sérgio Ferreira, nesta noite em que estamos dando continuidade à primeira pintana cultural da Senec do ano de 2010. Gostaria de solicitar a todos um pouquinho de silêncio, por favor, que não ficassem nem à esquerda e nem à direita, para que a apresentação pudesse transcorrer normalmente. Ficar aqui na área do palco, só a equipe branca. Só a equipe branca, por favor, na área do palco para apresentação.